Fala pessoal, golzaço na área e nessa quinta-feira teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer agora pra vocês um vídeo sobre os prognósticos de rebaixamento pra Série B do Brasileirão você vai saber o que o seu time precisa fazer pra não ser rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro lembrando que Chapecoense e Sport já estão rebaixados, já estão matematicamente na Série B do Brasileirão fica até o final pra você não perder nada, antes se não for inscrito aproveita e já se inscreve no canal já também ativa o sininho e não esquece aquele like e bora falar das possibilidades de rebaixamento do Brasileirão como foi dito, Chapecoense, lanterna, 20ª colocação, com 15 pontos e apenas 1 vitória em 37 jogos já está matematicamente rebaixado, assim como a equipe do Sport, 37 pontos, apenas 9 vitórias também matematicamente já garantido na Série B para o ano de 2022 aí aparece na 18ª colocação a equipe do Grêmio, com chances bem pequenas de permanência na Série A o Grêmio vai enfrentar, nessa última rodada, a equipe do Atlético Mineiro, campeão brasileiro mas que já joga uma final no próximo final de semana contra a equipe do Atlético Paranaense e tem as suas fichas voltadas pra decisão isso pode facilitar um pouco pro Grêmio o Grêmio joga em casa a Arena do Grêmio contra o Atlético, quinta-feira 21 e 30 o Grêmio precisa a todo custo vencer o jogo em caso de derrota ou de empate do Imortal, o Tricolor Gaúcho já estará matematicamente rebaixado para a Série B do Brasileirão em caso de vitória do Grêmio, ele vai torcer contra Juventude e Bahia as duas equipes, nenhuma pode sequer empatar os seus confrontos o Juventude joga em casa contra a equipe do Corinthians e a equipe do Bahia vai até Fortaleza jogar no Castelão que vai estar lotado contra a equipe local contra o Fortaleza Esporte Clube situação também complicada é a do Juventude 17º colocado tem 43 pontos o Ju vai jogar em casa contra a equipe do Corinthians e deve ter o Alfredo Jacone completamente lotado pra empurrar o papo rumo à permanência na Série A em caso de derrota, o Juventude estará matematicamente rebaixado para a Série B pois perderia no número de vitórias para a equipe do Bahia em caso de empate, o Ju pode até se safar pra isso, o Bahia precisa perder o seu jogo para o Fortaleza no Castelão aí o Juventude terminaria com 44 e o Bahia com 43 em caso de vitória, o Juventude iria torcer contra a equipe do Bahia e contra o Cuiabá o Bahia não poderia vencer o seu jogo e o Cuiabá sequer poderia empatar em caso de vitória, o Ju iria a 46 pontos Cuiabá já tem 46, mas tem apenas 10 vitórias o Juventude iria a 46 e 11 vitórias em caso de vitória do Juventude e derrota do Cuiabá o Juventude terminaria o Brasileirão na frente do Cuiabá já o Bahia tem os mesmos 43 pontos e uma vitória a mais ou seja, precisaria que o Bahia não vencesse o seu jogo para o Juventude passar o Bahia como uma vitória pra resumir a situação do Juventude ele precisa fazer mais pontos que o Bahia ou em caso de vitória do Bahia, ele precisa vencer o jogo e torcer pro Cuiabá perder o seu jogo que será contra a equipe do Santos na Vila Belmiro situação do 16º Bahia é um pouco mais confortável só depende de si o Bahia vai jogar contra o Fortaleza no Castelão e também pode garantir a permanência até com uma derrota em caso de vitória, o Bahia já se garante na Série A em caso de empate, o Bahia vai secar a equipe do Juventude Bahia empatando e o Juventude não vencendo o seu jogo o Bahia está garantido na Série A para 2022 em caso de derrota, o Bahia terá que secar tanto o Juventude como o Grêmio nesse caso, o Grêmio não pode vencer o seu jogo e o Juventude sequer poderia empatar situação um pouco mais confortável é a situação do Cuiabá o Dourado tem 46 pontos e só precisa empatar em caso de vitória ou empate, o Cuiabá estará garantido na Série A para o ano de 2022 se o Cuiabá perder, ele vai secar a equipe do Bahia e a equipe do Juventude no caso, uma dessas equipes não poderia vencer o jogo basta um tropeço que a equipe do Cuiabá se garante na Série A até mesmo com a derrota rodada final que acontece na próxima quinta 21h30 destaques aí como foi dito para Santos e Cuiabá na Vila também teremos destaque em relação ao rebaixamento para Grêmio e Atlético na Arena do Grêmio Fortaleza e Bahia no Estádio Castelão e também Juventude e Corinthians no Alfredo Jacone em Caxias do Sul esse foi um vídeo para trazer os prognósticos sobre as possibilidades de rebaixamento para a Série B 2022 se você gostou deixa o like se ainda não é inscrito no canal aproveita, já se inscreve no canal já também ativa o sininho e segue o Gozaço nas nossas redes sociais é só procurar por arroba Gozaço que vai nos encontrar tanto no TikTok como também no Instagram um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma